Hoje, para encerrar essa série de vídeos sobre as mulheres bolcheviques, escolhi uma mulher da qual eu fiquei particularmente feliz em conhecer sua história, Inessa Armand. Há rumores de que a Inessa tenha tido um relacionamento com Lênin e teria sofrido com ciúmes de Krupskaya. Mas o historiador que fundamentou essa série de vídeos afirma que não há provas de que isso tenha acontecido, pois as fontes para tais informações não são confiáveis. Então, esqueçamos isso e vamos ao que interessa. Inessa Armand nasceu em 1874. Em 1899, entrou em contato com o movimento feminista britânico e, sob essa influência, começou a organizar sociedades de ajuda a mulheres pobres em Moscou. Em 1903, renunciou à sociedade filantrópica feminista que dirigia e começou a colaborar com o movimento marxista. Estava na Suíça quando da separação do Partido Social Democrata entre Mensheviks e Bolcheviks, tomando partido pelos Bolcheviks. Abriu, junto com seu companheiro à época, uma biblioteca clandestina em Moscou com os livros que haviam comprado na Suíça. Foi presa quando começa a Revolução, de fevereiro de 1905, mas foi libertada em outubro pela Anistia Geral, cujo czar foi obrigado a decretar. Livre, estabeleceu a imprensa clandestina e formou círculos de estudos para trabalhadores. Em 1909, depois da morte de seu companheiro e de ter sofrido algumas prisões e desterros, mudou-se para Paris, onde estava o líder dos Bolcheviks, Lenin Krupskaya e mais alguns colaboradores, como Zinoviev e Kamenev. Esteve presente no Congresso de Mulheres Socialistas e no Congresso Internacional Socialista, em Copenhagen, onde se instituiu o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Colaborou com a muito bem-sucedida revista Operária e, em fim de 1915, encabeçou a delegação bolchevique na Conferência Internacional contra a Guerra, organizada pela alemã Clara Zetting, em Berna. Há aqui um dado curioso. Armand escreveu um folheto e, ao discutir sobre seu conteúdo com Lenin, ele sugeriu que fosse retirada a consigna Amor Livre, pois este poderia ser entendido no sentido demasiado burguês. Chegou a rivalizar com Trotsky, quando este ainda não era bolchevique. Fez parte do comboio de Lenin, que, depois do sucesso da Revolução em Outubro, precisou voltar à Rússia, atravessando a Alemanha. Armand conseguiu convencer o Comitê Central do Partido a estabelecer um departamento de Operárias e Campesinas, o Genotidel, sendo eleita como a primeira presidenta. Em 1920, presidiu a primeira Conferência Internacional de Mulheres Comunistas. Fundou a revista A Comunista e morreu em 1920, quando tentava escapar do exército branco. Tinha 46 anos e foi a primeira mulher cujas cinzas foram sepultadas nas muralhas do Kremlin.